Média e mediana em Python. Aqui eu sou o professor Tiago Buarque e a gente vai continuar a nossa aula sobre análise exploratória de dados mostrando o código-fonte, como calcular a média e mediana que a gente viu nas aulas anteriores. Eu estou usando esse software aqui, Anaconda, que tem esse editor, essa IDE aqui, Spyder, que roda Python, né? E a gente vai estar usando algumas ferramentas, né? Vamos utilizar a Pandas, a Biblioteca Pandas, primeiro aqui, ó, pra carregar já a base de dados. Aí ela carrega num objeto chamado DataFrame. E aí agora vamos mostrar como é que a gente calcula. Todo mundo já conhece, né, o arquivo CSV, um arquivo separado por vírgula, onde cada linha tem todos os valores separados por vírgula, né? Então, primeiro, depois de fazer todos os impostos, né, a gente está usando a Biblioteca Pandas, a SciPy.Stats, aí a gente está importando a função Trimmin, que é a média parada, a Biblioteca Numérica também no Py, e WQuantios, que você não vê instalado no Anaconda, você precisa instalar, né? Então, lá na CondaVento, a coisa instalada, mas você basta rodar esse comando, pimp install.debo.us, e pra rodar isso aqui. A primeira, depois desses impostos todos, aqui na linha 6, a gente vê o primeiro caso. Esse primeiro comando aqui, state, criando a variável state, é pd.read.csv, state.csv. Então, está carregando um CSV, né, lcsv. Eu vou, daqui a pouco eu volto para esse slide, vou mostrar o que que acontece. No Spyder, ele mostra todas as variáveis que estão na memória, então, com dois cliques lá, eu consigo abrir essa variável state, que foi o que a gente deu esse nome ali para carregar, ela é do tipo DataFrame, né, do Pandas. Aí, observe que ele carregou todos os elementos da base, enumerando 0, 1, né, até 49. São 49 elementos. E parece que eles estão aqui organizados em ordem alfabética. E nesse, a gente tem nessa base uma variável categórica, chamada state. Tem a segunda variável, a variável numérica discreta, population, deve ser a quantidade de pessoas no estado, né, são aqui, são nomes de estado dos Estados Unidos. Aqui tem uma outra variável numérica, agora continua, murder rate, que é a taxa de homicídio, eu acho que é por mil habitantes, alguma coisa assim, ou por milhão. E, no final, tem a última coluna, abbreviation, que é uma outra variável categórica, que é simplesmente a abreviação de duas letras do nome do estado. Alabama, L, Alaska, AK, Arizona, AZ. Ok? Vamos utilizar esses dados agora, vou voltar lá para o código e a gente continua. Então, na linha 7, a gente pode observar a média, o cálculo da média. Então, o Pandas mesmo, já oferece para o objeto DataFrame a função min. Você diz, eu quero média da variável population. Aí, ele botou entre as population, que é uma das variáveis lá, da base de dados, uma das colunas. Variation.min, e calcula a média. Eu estou salvando as variáveis, no final vou mostrar o resultado. Média parada, está usando a biblioteca, a função Tremin, passando o DataFrame e dizendo, ó, elimine 10% tanto do começo quanto do final dos dados. Na linha 9, a mediana, calculada como a função mediana, similarmente à média. Basta chamar direto o DataFrame.median, já está retornando a mediana. Linha 11, a média ponderada. Está usando agora a biblioteca num pai. Aí, está utilizando a média do murder rate ponderada pela população, que é uma coisa que faz muito sentido, né? Porque você quer calcular a taxa de homicídio do país, aí, como é que você faz? Se você somar os murder rate, não faz sentido. Então, você tem que multiplicar pela população de cada estado para ter a taxa correta para o país todo. A mesma coisa para a mediana ponderada, só que agora utilizando outra biblioteca, não sabe quantias. Então, faz o mesmo sentido. É como se você ordenasse a definição de taxa de homicídio por pessoa e ordenasse, né, usando os IPs da população para pegar a taxa de homicídio ponderada. Isso faz sentido, né? Não faz sentido calcular a taxa de homicídio porque a média pode estar enviasada para um estado pequeno, ter uma taxa de homicídio baixa e outro estado que tem muitas pessoas ter uma taxa de homicídio alta. Então, o total de homicídios vai ser justamente a taxa de homicídio vezes a quantidade de pessoas do estado. Então, quando você calcula o numerador da média ponderada, vai ser a quantidade total de homicídios. E o denominador, quando você soma todos os pesos, como o peso é a população, o denominador vai ser a população do país todo. Vamos agora para os resultados. A média, não é isso? A mediana e a média parada são calculadas para a população. Então, a população aqui, a mediana da população são 4 milhões de habitantes por estado. A média da população são 6 milhões de habitantes por estado. E a média parada, observe que é mais próxima da mediana, são 4 milhões de habitantes por estado. Então, observe como são parecidas a mediana e a média parada, porque elimina os casos extremos, os estados que têm uma população muito grande. Vamos ver aqui na base, por exemplo, o Alasca. O Alasca tem uma população de 710 mil pessoas, que é uma população muito menor do que a Flórida, por exemplo, que tem uma população de 18 milhões e 800 mil pessoas. Então, observe que 18 milhões pode estar enviesando a média da população, da mesma forma que o Alasca, com 700 mil, pode estar também enviesando. Agora, vamos continuar observando a média ponderada e a mediana ponderada da taxa de homicídio. A média ponderada teve o valor em torno de 0, ou de 4,44 e a mediana ponderada de 4,4. Os valores são muito parecidos nesse caso. Mais uma vez, lembrando que o livro que a gente está utilizando é esse aqui, Estatística Brática para a Ciência de Dados. E até a próxima aula. E até a próxima aula.